Se a culpa existe é da legislação hipócrita sobre campanha política que tem nesse país. Paulo César Farias, de vendedor de carros usados a um dos homens mais poderosos da república. Nunca intermediei qualquer negócio. A história de PC Farias se mistura à história recente do país, pela eleição de Fernando Collor de Melo à presidência. A ligação com PC é fundamental para Collor chegar à presidência e, no fim, a razão de sua queda. Parece que é do folclore nacional, tesoureiro de campanha, receber a peça de quem ficou com dinheiro de campanha. Uma história que tem de tudo um pouco. Briga de família, corrupção, poder, crime organizado e uma fuga que cruza o planeta e só acaba por causa de uma prostituta. Uma pergunta sem resposta está no centro do documentário Morcego Negro, que chegou aos cinemas na quinta-feira. Quem matou PC Farias? Quem mandou matar? Havia muita gente que poderia ter sido envolvido no assassinato. Tinha gente que queria as sobras de campanha, porque era muito dinheiro. Gente que queria queima de arquivo para ele não falar. Inclusive a própria máfia. O filme mostra um personagem complexo, amante de música clássica, que fala francês e latim.